Olá, meu querido irmão e irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o consolo que você precisa pra terminar esse dia em paz e para isso eu quero trazer uma mensagem que vai te ensinar a lidar com medo e como você pode encontrar a verdadeira paz para sua vida e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele se fará presente, por isso eu creio que o senhor ouvirá a nossa oração, ele vai ouvir e ele vai atender em nome de Jesus. Mas antes de começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às cinco horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido maravilhoso. E se você tem sido edificado com essas orações, deixe aqui nos comentários pra que mais pessoas se inspirem e queiram também orar junto com a gente. E como eu disse a você, hoje nós vamos falar sobre o medo. Nós vivemos em um mundo em que coisas ruins acontecem o tempo todo, não é verdade? Por isso é normal que a gente sinta medo do nosso futuro, medo das coisas darem errado, medo daquilo que não está no nosso controle. O problema é quando nós permitimos que esse sentimento domine o nosso coração, porque quando isso acontece, ele então começa a controlar os nossos pensamentos, nossas decisões, os nossos relacionamentos e ele nos impede de ter fé em Deus. Então, se você sente que muitas vezes o medo te controla, eu quero te dizer que nada está perdido e que graças ao cuidado e ao poder de Jesus, existe esperança pra você. Você não precisa viver escravizado por esse sentimento, eu sei que quando a gente convive com pessoas medrosas, é muito difícil a gente superar isso, mas você pode sim vencer esse sentimento ruim e pra isso você precisa dar três passos que eu vou te explicar nesse vídeo. Em primeiro lugar, busque identificar por que você sente medo, você precisa se conhecer, por exemplo, será que você tem medo de ficar sozinho e por isso você está sempre se envolvendo com alguém, muitas vezes pessoas que só te afastam de Deus, pessoas que não te acrescentam em nada, mas o seu medo de ficar sozinho faz com que você aja dessa maneira? Ou então eu vou te dar outro exemplo, às vezes você é autoritário, você é briguento, porque você tem medo de que os outros pensem que você é fraco. Ou então você que é pai, você que é mãe, você tem medo de dar bronca nos seus filhos, porque você quer ganhar a confiança, o amor deles e você não quer que eles te achem um chato, uma pessoa que não é amiga deles. Sabe, muitas vezes o medo é o que está por trás das nossas atitudes e quando a gente se conhece, fica muito mais fácil vencer esse sentimento que nos atrapalha tanto. E a segunda coisa que você deve fazer é lutar contra o medo. Então você deve falar pra si mesmo que o medo não tem poder contra a sua vida, que você não aceita viver com medo, que Deus ele te fez mais que vencedor. Então você começa a se lembrar de passagens da Bíblia que possam te encorajar ou então você se lembra de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, de que Deus não tem te deixado faltar nada e é por isso que é tão importante a oração, irmãos, porque quando a gente ora, nós estamos colocando fé no nosso coração, nós estamos nos conectando com o senhor e eu quero ler pra você uma passagem que está em Lucas capítulo doze que fala exatamente disso, do cuidado que Deus tem conosco e que nós precisamos nos lembrar disso dia após dia. Olha o que que Jesus disse, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então olha isso, irmãos, Jesus tá mostrando pra mim, pra você hoje, que você não precisa ter medo, porque Deus não se esquece nem dos pardazinhos, Deus tem todos os seus cabelos contados pra te mostrar que nada foge do controle do senhor, ele continua te amando e ele sabe de cada detalhe da sua vida e nada é esquecido. Essa mensagem é principalmente pra você que muitas vezes pensa que Deus não cuida de certa área da sua vida, que Deus só cuida de algumas áreas, não, ele cuida de todas as áreas, tá bom? E que essa promessa possa te ajudar a lutar contra o medo, não aceite ele na sua vida, tá bom? Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele enfrentou os maiores medos de todos, o medo da morte e o medo do inferno e ele lutou e venceu tudo no seu lugar pra que hoje você e eu sejamos livres de todo o sentimento contrário, a vontade de Deus pra sua vida. Eu sei que quando você olha pra humanidade, você olha pras pessoas a sua volta, até mesmo dentro da sua casa, você percebe que existem razões sim pra você se preocupar, mas quando você olha pro senhor, você encontra uma motivação pra acreditar em dias melhores, pra acreditar que existe esperança pra sua vida, amém? Então, primeiro lugar, só pra gente recordar, você precisa identificar quando é que você sente medo, aquilo que te causa medo, ou seja, você precisa se conhecer. Em segundo lugar, você precisa lutar contra esse sentimento, ele vai vir no seu coração muitas vezes, mas você não pode travar a sua vida. Eu costumo dizer que se você estiver com medo, faça assim mesmo, mesmo com medo e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, amém? E o terceiro e último passo que você deve tomar na sua vida é confiar que Jesus está no controle, mesmo se você estiver com medo, dê um passo de fé, crendo que o senhor não vai te deixar na mão. Muitas vezes o diabo vai colocar pensamentos na sua mente pra tentar te paralisar, ele vai colocar pensamentos na sua mente de que você tem uma doença, de que você já está contaminado, de que você é um fracassado, que as coisas não vão dar certo, que você não vai conseguir sobreviver, de que você vai morrer a qualquer momento, são tantas mentiras, irmãos, que a gente recebe na nossa mente, dia após dia, e nós precisamos repreender todo o mal, porque o inimigo, ele é astuto e ele sabe que se ele colocar um medo no seu coração, você não vai desfrutar de tudo que Deus tem pra você, amém? Certa vez, quando Moisés foi libertar o povo hebreu das mãos de Faraó, Faraó veio atrás deles com as suas carruagens, com aquele grande exército e eles então ficaram desesperados, porque eles acharam que iriam morrer, mas Moisés disse pra eles se acalmarem e confiarem, porque só assim Deus poderia agir em favor deles. E eu quero ler pra você o que está escrito em Êxodo capítulo quatorze, olha o que diz. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Glória a Deus. Ô meu querido irmão e irmã, tão somente acalmem-se, saiba que o senhor está no controle, Deus é quem dá livramento, Deus é quem cancela todo o decreto de morte, de derrota, Deus é quem dá vitória e abre portas aonde não há, amém? E naquele momento então, Deus deu a estratégia pra Moisés, ele estendeu o cajado e o mar foi se abrindo diante deles e é isso que Deus vai fazer com você, por isso nós vamos fazer uma oração agora, nós vamos pedir que o senhor abra portas, que o senhor nos ajude a tirar os olhos dos problemas e olhar somente pra Jesus, o autor e nosso consumador da fé, aleluia, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, para te agradecer pelo dia que o senhor nos proporcionou, pelas vitórias, pelos grandes livramentos, ô senhor, muito obrigado, pai, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando junto comigo agora, muito obrigado, senhor, pela saúde, pelo alimento, muito obrigado pelo cuidado que o senhor tem tido conosco, ô meu pai, eu quero te agradecer também pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por essa pessoa que está orando comigo, eu creio, senhor, que foi graças a esse sacrifício, esse ato de amor incondicional que hoje nós estamos aqui podendo orar ao senhor, ô Deus, te pedimos perdão porque muitas vezes nós não usamos as ferramentas espirituais que o senhor já proporcionou pra nós, que é a oração, que é a palavra, muitas vezes nós não profetizamos a vitória, pelo contrário, ficamos alimentando o medo na nossa mente, mas nesse momento, nós unimos a nossa fé e nós repreendemos todo o mal, eu cancelo todo o mal, toda a obra do diabo contra a sua vida, contra a vida da sua família, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo contra a minha própria vida, da minha família, satanás, tira tuas mãos de nós, tira tuas mãos, para de lançar mentiras na nossa mente, nós te repreendemos em nome do senhor Jesus, diabo, você não tem poder contra nós, nós somos mais que vencedores, nós somos filhos de Deus e o senhor tem uma obra na nossa vida e ninguém poderá frustrar os planos do senhor, ô meu Deus, enche com a tua presença, a vida desse irmão e dessa irmã, enche-nos com a tua glória, senhor, e que a cada dia a gente possa lutar contra o medo, a gente possa nos conhecer e a gente possa confiar que o senhor está no controle de tudo e o senhor mesmo prometeu que nunca nos abandonará, nunca nos rejeitará, porque os teus olhos estão sobre nós e o senhor quando olha pra nós, enxerga Jesus, porque nós somos pecadores e somos falhos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e Jesus agora é o nosso intermediador, o nosso advogado fiel e nós cremos, pai, que o senhor está nos perdoando agora, nos salvando, nos libertando do pecado e libertando do medo. Em nome de Jesus, meu pai, eu tomo posse das tuas promessas, eu creio que o senhor vai cumprir cada um dos seus planos e que nada vai dar errado, que nada nos faltará. Fica conosco, o senhor, hoje e sempre e que o senhor abençoe a casa dessa pessoa, abençoe toda a sua família, livra-nos, senhor, das aflições, como diz o Salmo trinta e quatro, versículo dezenove, muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas. Oh meu pai, nos ajude a acreditar nessa promessa, nos fortaleça, senhor, porque eu creio, nós vamos passar por isso, dando glória a Deus e nada vai nos atingir. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meus irmãos, estou tão feliz por esse momento, como é bom orarmos, como é bom renovarmos a nossa fé. Hoje você pode estar cansado, sobrecarregado, mas Jesus está cuidando de você e ele está te carregando no colo neste exato momento, creia nisso, creia que todo mal, todo medo já caiu por terra em nome de Jesus e que o senhor te encha de paz e de esperança e que você consiga vencer este mundo olhando pra Jesus, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.